Bruna, eu queria falar com você. Sobre o que é? Ah, se hoje a gente vai na sua casa ou na minha. Ah, tanto faz, já que toda terça você vai na minha, eu vou na sua, né? É, nem que a gente podia convidar outra pessoa. Já sei, a gente pode convidar a Bianca. Ali, ela chegando. Tá atrasada, hein? Ah, a casa da minha avó é tão longe. Na casa da sua avó? Bianca, explica isso direito. Por que você tá na casa da sua avó e se você tem casa? É que domingo apareceu um rato lá na minha casa e faz dois dias que eu tô dormindo na casa da minha avó. O meu pai tá viajando, a minha mãe treme de medo e a minha irmã grita. Por que você não mata? Se o rato chegar na minha frente, eu até posso desmaiar. Ah, Bianca, não exagero. Ah, mas é verdade. Ah, bota o sinal, vamos pra aula. Ah, bota o sinal, vamos pra aula. De um bolo, pós, de gado. Ah, bota o sinal. Ah, bota o sinal, vamos pra aula. Ei! Bom, pessoal, dando continuidade àquele projeto que a Tia Lena tinha falado com vocês sobre trabalhar os sentimentos, eu queria então ver de vocês quem tem medo de alguma coisa. Você começa por aqui? Né, vou começar aqui pelo João. Eu tenho medo de escorpião. Tá, mas que tipo de escorpião? Porque tem escorpião amarelo, tem escorpião preto, aliás, quem não tem medo de escorpião? Ô, Lorenzo, não é pra falar de escorpião. Ih, desculpa, professora. Não tem problema não, Lorenzo, tá? Vamos continuar falando de outras coisas e quem tem medo de outras coisas. Eu tenho medo de uma coisa. Medo do quê? Eu tenho medo de furar minhas nádegas com arame. E eu acho que as consequências são dor, mais dor e muito mais dor e sangue, muito sangue. Nossa, furaram as nádegas com arame? Eu tenho medo de barato e de rato. Rato, eu tenho muito mais medo. É, professora, rato também é a minha coisa que eu tenho mais medo. Tia, eu também, o que eu tenho mais medo é de rato. Um dia eu tava na casa da minha avó, quase subi as paredes de tanto pavor que eu tinha de rato. Laura, como assim? Subi nas paredes igual a Homem-Aranha? Possível. É, mas na hora do medo, Luca. Ai, tia, eu também tenho tanto medo de rato, mas tanto medo de rato, que na aula de informática eu até tenho medo de tocar no mal. É, professora, eu também tenho um pouquinho de medo de rato, só que aqueles camundongos pequenininhos eu até que acho fofinho. Eu também tenho medo escuro e de morcer. E por que você tem medo de morcer? Porque ele chupa seu sangue. Mas não é todo, não. É, é verdade. Mas ele chupa. Não, mas também tem tipo assim, tem os frutíferos, tem os insetívoros, só que todo jeito vai sangue, né, comer carne. A natureza agradece. E aí, Borocochô? Você já viu como está esse pati? Como assim? Vamos dar uma foto, você vai entender. Você viu? Ai, não disse. Vi. Ai, depois vem o bar, o rato e o povo tem medo. Ah, você acha que não tem? Esse dia o Héctor estava falando comigo sobre isso. Ah, o Héctor também observa isso? Sim, claro. Moleque, você não tem vergonha não? O quê? Jogava o lixo no chão. Eu jogava o lixo no lixo. Não, eu fiz isso porque as faxineiras não vão ter emprego se eu não jogar o lixo no chão. Ah, é? Por que você não morre então? Assim você garante o emprego dos coveiros. Bestinha. Oi, Nina. O Lucas já chegou? Não, está atrasado. E aí, gente? Ah, agora ele chegou. Ô, Nina, por que você chamou a gente aqui? Ah, porque é causa daquela em um disto lá do parque. E hoje está pior. Vocês viram ontem um pátio na hora do recreio? Eu vi. A gente tem que pensar em alguma coisa. Mas o quê? Nina, que tal a gente espalhar a placa pelo chão? Já escrito não joga lixo no chão. É, mas não. Isso não vai funcionar. Sem ofensas. Ah, eu tive uma ideia! Qual é a sua ideia? Nós podemos espiar quem joga o lixo no chão e depois nós recolhemos, pegamos tudo e jogamos tudo dentro da mochila deles. Que tal? É, isso seria legal. Mas a gente teria que mexer no lixo todo dia. É verdade, isso seria nojento. Muito. Tive uma ideia. A gente pode espalhar um monte de boato pela escola. Mas o que é boato? Boato é tipo uma mentira, só que não é uma mentira. Nina, explica isso direito. Tem um rato logo ali. Ixi, parece que eles estão andando cria. Eu estava lá na sala, vi um rato andando por aqui. Mas que tamanho é esse rato? Desse tamanho. Tem um rato aí? Tem. Não é mais um. Agora é dois. Tem dois desse tamanho, com rabão. O que foi? Oi, Laura. Oi, Cristian. O que você está fazendo? Estou pensando em uma coisa. No quê? Nas histórias do rato, você não está achando muito estranho? Ouvi dizer que ele deu cria no banheiro, foi isso? É. Mas isso foi mentira. Ai, cadê você? Cadê? Achei. Olá, filha. Tudo bem? Oi. Nossa, mas que quarto lindo esse, gente. Ah, mãe. Olha, todo arrumadinho. Eu prometi desde aquele dia que eu ia deixar ele sempre arrumadinho. Hoje não é terça-feira? No calendário é. Cadê a Nina? Hoje é terça, dia de vocês brincarem juntas. Ela não vem mais. A gente brigou. Brigaram por quê? Mãe, esse esmalte aqui não está legal. Eu acho melhor retocar. Brigaram por quê? Bobeira. Bobeira? Acho que a gente precisa conversar. Mas a gente já está conversando. Não, mas agora o assunto é sério. E precisa sentar, né? Ah, você que sabe. O que aconteceu de verdade? A Nina, ela inventou uma história de rato, que eu acho que é mentira. E ela falou que deu cria uma ratazana no banheiro. Todo mundo está ficando desesperado, berrando pela escola. Mas ela está mentindo sobre o rato. Não tem nenhum rato na escola. Ah, e foi por isso que vocês brigaram? Não, a gente nem brigou. Depois que ela fez aquela banheira, eu não falei mais com ela. Tá, filha. Mas eu conheço a Nina. Ela não ia inventar isso à toa. Será que não tem o rato mesmo nessa escola? Não, não tem rato na escola. Ela inventou isso para todo mundo parar de jogar lixo no chão. Ah, se todo mundo jogar lixo no chão, vai atrair rato. E rato, todo mundo tem medo. Então, ninguém vai jogar lixo no chão mais. Eu acho que foi uma boa ideia. Ah, mentir é boa ideia, mãe? Então eu vou sair mentindo para todo mundo e vou falar que é bom. Eu não falei isso. Eu não disse que mentir é legal. Acontece que... Eu acho assim, que... A intenção dela foi boa. Mas você já falou isso para a professora? Hum... Ai, será que o Luca vai encontrar o rato? Ah, do jeito que ele é medroso? Não. Gente, não vai brincar na sala. Não vai brincar na sala. Eu quero ligar o ventilador. Não vai brincar na sala. O Luca entrou ali, ajuda, tentando achar o rato. Tem rato na sala também? Tem. E o Luca está caçando ele. Gente, por que vocês não entraram na sala ainda? O Luca entrou ali, ajuda, tentando achar o rato. O Luca? Ufa, gente, foi um sufoco. Ele corre tão rápido. E ele roeu todo o jopor. Eles vão me ajudar a entrar na sala para matar ele? Tá louco? Eu entrar nessa sala para matar o rato, eu vou sair daqui. Eu também. Oi, Bruninha. Tudo bom? Nossa, o que está acontecendo lá que ninguém entrou ainda na sala? Sim. E o que? É, posso te falar um negócio? O que aconteceu? Tem uns alunos que aqui estão inventando uma mentira. Que mentira, Bruna? Uma mentira boa, mas que está deixando todo mundo assustado. Meu Deus. Meu Deus, mas o que será que é? É, os alunos estão inventando uma história de rato. Rato? Mas que mentira é essa? Não sei. Eu acho melhor você fazer alguma coisa. Uhum. Hoje é a terceira reclamação que eu ouço de vocês falando que tem rato na escola. Na segunda-feira foi no banheiro. Na terça foi na quadra. E hoje, que é quarta-feira, foi na sala de aula. Da onde inventou essa história que tem rato na escola? Como começou? Tia, eu sei muito bem quem inventou essa historinha. Foi esses três mentirosos, língua solta. Luca, Hector e Nina. Eu não sou língua solta. É você, Lara. Eu sei que você pegou o ratinho. Rato no Paraná, você que fez isso só para deixar que eu não me levou. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Mentiroso, todo rato sabe, Lúcio. Hector, se você inventou essa história do rato, só para a gente ficar nervoso. Mentira, mentira. Hector, Hector, fica aqui. Hector, volta. Hector, peraí. Foi você que inventou isso? É, foi ele mesmo. E eu não entro naquela sala enquanto não tirarem aquele rato de lá. Não tem nenhum rato lá. Não ouviu a conversa? Parou todo mundo. A gente só inventou essa história para melhorar o conteúdo da escola. Você viu um monte de gente que fica jogando lixo no chão. E também é toda culpa dos alunos que sujam o chão e depois vem o rato e depois bota a culpa em nós. Aliás, todo mundo tem medo de rato. E vocês jogam lixo no chão e... Rato gosta de... Queijo. Não, Laura. Sujeira. É, professora, mas eles deviam ter falado antes. Eles não podiam ter mentido. Como você foi capaz, menina, de inventar rato na escola? Eu só fiz isso aí para o bem de vocês. Ah, rato agora faz bem para a gente? Ó, se vocês querem poluindo essa escola, pode dar rato, escorpião, barato e cobra. Você acha isso legal? Você quer ser picada? Não. Então, para de sujar a escola. Gente, toda essa discussão tem um propósito. Elas estão certas. Falando que tem um rato, avisa que é para a gente colocar o lixo no lixo. Tem do rato ou não. Lixo é para colocar no lixo. Não fica tacando no chão. Aí fica fedendo, atrai bicho, que nem ela falou. Toda essa confusão que gerou, dessa bagunça que teve do rato, serviu de lição para vocês, não serviu? O que vocês vão aprender com isso? Nunca mais jogar lixo no chão. Toda essa história, essa brigaiada toda, gente, não tem sentido. Aprendam logo de uma vez. Lugar de lixo é? No lixo. Então, gente, por favor, lixo a partir de agora, só tem um lugar no lixo. Tudo bem? Sim. Vamos embora, moçada? Sim. Vamos para a sala? Não vamos. Sim, eu posso não ir. Sim, eu posso não ir. Eu posso não ir. Tá bom, tá bom. Eu posso beber água. Tá bom, pode ir. Tchau. 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 Tchau.